A inauguração do Coriarte no sábado marcou o início de um espaço artístico em nossa cidade. Trabalhos artesanais como toalhas, bonecos, bijuterias, os esotéricos, quadros e bom gosto. Júnior, do Ateliê Júnior, disse que é um sonho que Genoveva realiza finalmente. E várias reuniões aconteceram e ele espera um retorno de cultura. É um espaço que não existia em Carmo. Esperamos que dê o retorno que a gente imagina, que é o retorno de cultura, de entretenimento e de questionamento também. Com relação às coisas que a gente produz na cidade, que às vezes até não tem muito espaço aqui. Um espaço para se, até outras pessoas interessadas que vieram assistir a entrevista, que procurem aqui. Pessoas com propostas de exposição, seja ela de arte puramente, ou literatura, ou artesanato. O Carmo recebeu dois amigos da Itália. Eles que apreciam bastante a nossa arte. Roberto Rotetti falou da cultura e costumes que aqui viu. Eu sono venuto aqui a trovar meu amigo Júnior. Atualmente estou aqui para trabalhar com o meu amigo Júnior. E essa mostra é muito interessante. O artesanato do brasileiro é muito diferente do italiano. Muito bom. Muito bom. Natural. Interessante. Cor e arte. A inauguração é mais um espaço para arte em Carmo do Rio Claro. É um sonho que Genoveva finalmente realiza. É um sonho concretizado. Estou muito feliz. Os amigos estão se reunindo aqui, estão me apoiando. Agradeço muito a Deus, aos meus pais, meus filhos e a um grande grupo de amigos que, se eu citar o nome de qualquer um aqui, vou falhar, com certeza. Estamos com um projeto muito bom. Está vindo o italiano aí para trabalhar aqui, que já tem um nome, tem um currículo na Europa, já reconhecido. Vamos estar fazendo um intercâmbio com o Brasil e outros países da Europa e mundo afora. Estamos firmes no mercado. É mais um espaço para arte que nós sabemos faz parte aqui da cidade de Carmo do Rio Claro. Prestigie você também. Cleiton Luiz para o Jornal TV Repórter. Boa tarde. Boa tarde.